Bom dia, quarto ano, tudo bem com vocês? Olha só, hoje, segunda-feira, 3 de 5 de 2021, entramos no mês de maio. Hoje nossa aula será de literatura infantil. Eu vou pedir que vocês peguem o paradidático, tia, vai dar continuidade. O Arthur não é diferente, que conta a história de Arthur, uma história maravilhosa. E vamos também continuar respondendo no nosso livro de literatura infantil, é nossa interpretação de texto. Antes que a gente comece, eu gostaria, né, de falar de sábado. Sábado tivemos uma data muito importante para todo o trabalhador, que é que foi o dia 1º de maio, dia do trabalho, dia do trabalhador. Certo? Então, Tiana gostaria de parabenizar todos os trabalhadores, inclusive ela. Certo, meus amores? Olha só, peguem, por favor, os dois livros. Tiana deixou para casa as páginas 19, 20 e 21. Mas como vocês sabem, eu já esqueci a história em vocês. Vamos fazer a releitura. Eu sei que vocês, para responder, fizeram a releitura. Vamos ler novamente. Vocês sabem que eu amo ler. E eu vou querer, junto com vocês, fazer a releitura. E a gente sabe que cada vez que a gente lê, Tiana, a gente compreende mais um pouco. Certo? Irei começar agora. Agora, o título do nosso paradidático é Arthur não é diferente. De Roseli Viana, foi a autora que escreveu. Ilustrações, os desenhos, foi de Gabriel Reis. E a editora é Prazer de Ler. Certo? Vamos abrir agora, que diz assim. Página 3. Arthur é um menino especial. Ele nasceu com uma deficiência visual. Mas isso nunca o impediu de brincar, passear e estudar. Ele é uma criança muito feliz. E a cegueira não o torna diferente das outras crianças. Certo dia, Arthur ganhou um lindo cão-guia. Ao qual deu o nome de Lupe. Arthur e Lupe tornaram-se bons amigos. Lupe guiava Arthur com cuidado nos seus passeios ao parque, ao shopping e até mesmo à escola. E Arthur retribuía os cuidados de Lupe, dando-lhe muito, muito carinho. Olha só. Olha Arthur com o seu cãozinho. Ele é um cãozinho guia, porque ele ajuda Arthur a se movimentar. Certo? Vamos continuar. Os pais de Arthur tiveram que mudar de cidade. E ele ficou muito triste, pois teria que deixar a sua casa e os seus amigos. E também ficou preocupado se a nova escola as crianças iriam gostar dele e do seu cão-guia. Seus pais pediram para ele não se preocupar, pois na nova escola todos iriam gostar dele e do Lupe. Disseram ainda que eles eram especiais e saberiam conquistar o coração de todos. Mesmo assim, Arthur ficou ansioso, aguardando o dia que iria para a nova escola. O dia da mudança chegou. Todos os móveis e utensílios embalados seguiram no caminhão da transportadora, enquanto Arthur, Lupe e seus pais seguiram de carro para sua nova cidade e sua nova casa. Vamos continuar. A cidade para a qual Arthur mudou-se era pequena e muito tranquila. Tinha poucos habitantes e quase todos se conheciam. Não foi tão difícil ficarem sabendo de sua chegada e que ele era cego e tinha um cão-guia. Logo que tudo estava organizado, Arthur foi se agradando de sua nova casa, mas seu coração estava um pouco apertadinho, pois não sabia como seria recebido na sua nova escola. Olha só. Deixa eu mostrar a vocês. Vamos seguir. O dia tão esperado chegou. O seu coração batia forte e acelerado, pois tinha medo de ser rejeitado pelas outras crianças, pelo fato de ser cego. Ao chegar na escola, todos os olhavam com admiração. Não só porque ele era cego, mas por haver um cão na escola. Arthur não podia ver, mas podia sentir que havia um ar de surpresa e espanto. Porém, manteve-se forte e corajoso até a sua professora levá-lo para a sua nova sala de aula. Ao entrar na sala, os seus coleguinhas o aguardavam surpresos. A professora tratou logo de apresentar Arthur à turma. Bom dia, turma. Esse aqui é o Arthur, o nosso novo coleguinha e o seu cão Lupe. Por favor, cumprimente-nos. Bom dia, Arthur e Lu. Repetiram todas as crianças. Arthur é uma criança com deficiência visual, mas isso não o torna diferente de todos nós. Portanto, devemos respeitar e amar o nosso coleguinha. Vem, Arthur. Você sentará bem aqui na frente. Arthur sentou-se em sua cadeira e Lupe ao seu lado. Mesmo as crianças recebendo com carinho, ele percebeu que havia um clima tenso e logo teve uma ideia. Olha só. Vamos continuar. Professora, posso cumprimentar um a um os meus coleguinhas, tocando-os? Essa é a forma de pessoas que têm deficiência visual conhecerem as outras pessoas. Isso é, se elas deixarem o corpo. Tá, Arthur queria conhecer os coleguinhas. Claro que sim, Arthur, respondeu alegremente a professora. Então, Arthur levantou-se de sua cadeira, guiado com o Lupe, cumprimentou e topou em todos os seus coleguinhas. Uns eram mais baixos do que ele e outros mais altos. Uns com cabelos vizinhos e outros cacheados. Uns bem magrinhos e outros bem gordinhos. E assim, e foi assim que Arthur conheceu melhor e conquistou os seus coleguinhas. Ele percebeu que algo havia mudado. As crianças agora estavam sorrindo e queriam estar juntos e conversar com ele. Arthur ficou aliviado, pois sua ideia tinha dado certo. Na hora do recreio, todos queriam brincar com Arthur e Lupe. Mas ainda havia algumas curiosidades sobre o fato de Arthur ser sério. Pois aquelas crianças nunca tiveram uma criança com deficiência visual em sua escola antes. Então, enxerga o Arthur com um turbilhão de mercurio. Você pode brincar no parquinho e te pega-pega como nós? Claro que sim. Certo que eu tenho algumas limitações, mas conto com a ajuda de vocês. Olha que legal, gente. Ajudaremos sim e vamos adorar a brincar com você. E os seus livros? Como você pode ler? Poderá ler. Nós, cegos, temos os nossos livros escritos em braile. Lembra que o Tiago falou que ele senta através do tato. Em braile? Como assim? Todos queriam saber. Vou explicar. O braile é um sistema de escrita feita com o tato. As mãos. Para as pessoas cegas. Seus sinais são indicados por pontos em alto relevo. A leitura deve ser feita da esquerda para a direita e pode usar uma ou ambas as mãos. Uau! Exclamaram todos. E por que você anda com um cão? Arthur, afagando a cabeça de Lupe, lá fazendo carinho, respondeu. Os cães guias são cães treinados para guiar e ajudar pessoas com deficiência visual a se locomoverem com cuidado e autonomia. As asas mais comuns de cão guias são labrador, golden, vassoura alemão, como Lupe. E eles são aceitos em qualquer lugar que queiramos ir. Que bom! Será que podemos ser um cão guia? Não, não podem. Os cães guia são treinados para guiar as pessoas cegas. Mas vocês podem ter esse a mesma raça de cães como animais de estimação. Só não precisa de treinamento, como os que são adestrados para serem cães guias. Olha só. Isso continua. As pessoas cegas podem usar o computador? Podem sim. Não só o computador, mas também celulares. Existem programas que traduzem em voz artificial o que está na tela do computador ou do celular. E por causa desse sistema, podemos navegar na internet, jogar videogame e frequentar as salas de bate-papo. Não é legal? Que bom, Arthur! Vamos continuando. Vamos continuar. As crianças continuaram fazendo perguntas e Arthur respondia com todo prazer. Em nenhum momento ele ficou chateado, pois sabia que era uma oportunidade de mostrar que as pessoas com deficiência visual são iguais e podem fazer as coisas como todo mundo. E que o fato de algumas pessoas não poderem ver, escutar, falar ou andar, ou possuírem qualquer outro tipo de deficiência, não o tornava diferente e incapazes. Pois os seus corações estão cheios de amor e carinho e receber carinho das outras pessoas também é muito bom. Os coleguinhas de Arthur também aprenderam que todas as pessoas são especiais e que mesmo com algum tipo de deficiência, elas são capazes e podem fazer muitas coisas. Todos se tornaram amigos de Arthur e gostavam de brincar com ele. Arthur ficou muito feliz, todo o seu medo de ser rejeitado foi embora. E todos os dias ia para a escola estudar e brincar com seus novos amigos. Então, gente, observa nessa leitura como é linda, como é bom a gente respeitar a limitação de cada um. Arthur, ele era uma criança, ele fazia as coisas como qualquer outra criança, só que ele precisava de alguns cuidados. Então, Tiana deixou as páginas 19, 20 e 21 que vamos responder agora. A gente já refrescou nossa memória e vamos lá, 19, 20 e 21. Então, Tiana irá apagar o quadro e vamos começar com a página 19. 19, deixa eu levantar mais aqui, certo? Diz assim o quesito 7. Pinte a frase que representa a preocupação que Arthur sentia com os novos colegas da escola. Se as crianças não iriam gostar de Lupe, se as crianças iriam rejeitá-lo ou se as crianças não quisessem brincar com ele. O medo dele era ser rejeitado pelas crianças. Então, você vai pintar o retângulo segundo o retângulo, certo? Ok, no 8 diz assim, ilustre o que se pede. Depois, circule o desenho que se parece com a cidade em que Arthur e sua família foram morar. Arthur, foi morar numa cidade tranquila ou numa cidade agitada? Arthur, Tiana, foi morar numa cidade tranquila. Então, você vai, ó, circular a primeira imagem. Na verdade, vocês já circularam. No quesito 9 da página 19, diz assim. Ao chegar na casa nova, Arthur começou a se agradar. Mas seu coração estava abertadinho. Organize as letras e escreva como Arthur estava se sentindo. Ele estava se sentindo o quê, gente? Ansioso. Ele estava com o coração apertadinho e ele estava se sentindo ansioso. Muito bem, vejam se o de vocês está bem certinho. Até que a gente possa seguir para a página 20. Ok. Fizeram, então, tia, apaga aqui. Vamos ver, página 20. Certo, página 20, quesito 10. Diz assim. No texto, a palavra ansioso cria a ideia de amargurado, agoniado, atormentado ou impaciente. Tiana, ansioso é uma pessoa que está impaciente. Então, você marca um X. No quesito 11, diz assim. Você já se sentiu ansioso por alguma coisa? Represente, por meio de desenho, uma situação em que você ficou ansioso. Ah, tia, eu fui fazer uma viagem e eu fiquei ansioso. Você vai fazer o desenho. Ah, tia Ana, eu ia ganhar um presente. Eu fiquei ansioso, aí você faz o desenho. Certo, então, 11 é para você representar em forma de desenho como é que você mostrou ansiedade. 12. Escreva na cozadinha a reação dos colegas de Arthur quando ele e seu cão guia chamaram, chegaram na escravo. Certo, então, vamos lá. Exito 12. Aí vocês colocaram na cozadinha. Ah, eu vou responder aqui. Os colegas sentiram? O? Surpresa. Certo. B. Arthur foi? B. Corajoso. Vocês aí vão colocando no lugarzinho? Certo. Tá? Ó, horizontal e aqui vertical, corajoso. Depois. Ah. Diz assim. Ó, presta atenção. Esse diz assim, tia Ana. Escreve na cozadinha a reação dos colegas de Arthur quando ele e seu cão guia chegaram na escola. Então, ah. Ah, eu vou responder todas as ah, tia Ana. Surpresa. Eles ficaram. Ah, de novo. Admiração. Eles tiveram admiração. Eu vou fazer como tá na cozadinha de vocês. Gente, tá bem certinho. Deixa eu te apagar tudo aqui. Certo? Fica bem. Doze. Então, vem assim. V. Vou colocar. Co. Ra. Jo. Zó. Certo? A. A. Depois temos A. Sur. Pre. Zá. Certo? Como tá no de vocês. Depois, A. De novo aqui, ó. A. De. Mi. Ra. São. Certo? Depois, ó. A. De novo aqui, ó. Es. Pan. Tom. Certo? E por último, aqui, ó. Pelo. Certo? Certo? Olhem aí no de vocês. Ficou o assunto. Corajoso, surpresa, admiração, espanto e forte. Certo? Façam aí para que a gente possa seguir para a página 21. 21. Ficou o assunto. Ficou o assunto. Ficou o assunto. Então, vamos seguir para a página 21. Posso apagar a turminha? Então vamos lá. Página 21, 15, 13. Apesar de Arthur ter uma deficiência, a professora reforçou que ele devia ser tratado igualmente a todos. Converse com seus colegas e professores sobre como devemos tratar não só pessoas com deficiência, mas todos com quem convivemos. Em seguida, escreva algumas atitudes que definem uma boa convivência entre as pessoas. Gente, independente se você tem alguma deficiência ou não, todas as pessoas merecem respeito, carinho, amor, cuidado. Então a tia vai compartilhar, conversar, a tia vai colocar algumas, mas vocês podem colocar outras também, tá? O que devemos, para ter uma boa convivência, o que é que devemos ter, Tiana, fazer? Eu vou colocar aqui. Devemos respeitar, na mãozinha, tá? Respeitar. Amar. Renato. Renato. Conversar. Ouvir. Compartilhar. Dar carinho. Certo, a tia colocou isso aqui. No 14, diz que é parte do povo. Arthur usou para conhecer seus novos colegas. Ó. Represente por meio de desenho e escreva ao lado as observações de Arthur. Certo? Então, fizeram. Espero vocês responderem. A tia vai apagar. E vamos responder a 14. Então, o desenho, ele usou o quê? As... Mãos, né, gente? Ele usou as mãos. E quanto foram as observações? Você pode colocar Arthur. Arthur observou. É o... É o... Mais baixos. E outros mais altos. Mas vocês podem colocar mais observações. Ele também observou que uns tinham cabelos lisos, outros cabelos cacheados, uns eram magrinhos, gordinhos. Tá? A tia colocou só isso aqui. Arthur observou que uns eram mais baixos do que ele e outros mais altos. Mas não foram só essas observações. Ok, meus amores. Ó. Vamos continuar respondendo? Então, vamos colocar aqui. Classe. Nas páginas 22 e 23. A gente já aproveita e coloca as páginas de casa para encerrar um paradidático. Arthur não é diferente. Certo? Certo? Então, já coloca aí. Casa. Dato de hoje. 24 e... 24 e... Certo, turma. Então, classe 22 e 23. Carna 24 e 25. Ainda no livro de literatura infantil. Certo? Espera vocês copiarem para que o tia não possa apagar tudo. Pronto. Pronto. O tia vai apagar todo o pedro. Vamos para as nossas páginas de classe, tá? Página 22. Que é a página. Quesito 15. Certo? Diz assim. Os livros de Arthur são diferentes, pois são escritos com pontinhos em alto relevo. Esse sistema é conhecido como pinte as letras W, Y e K no quadro abaixo e descubra. Não é o nome desse sistema, gente? Sistema... Praia. Certo? Certo? É o sistema que as pessoas com deficiência visual, elas utilizam, porque elas utilizam as mãos, tocando. Certo? Sistema... Praia. Certo? Feito isso, na página 16... Temos letra A, Temos letra B. Certo? Vamos responder. Diz assim. A pessoa com deficiência visual deve fazer a leitura da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, a leitura com apenas a mão direita, apenas com a mão esquerda ou com as ambas mãos, com as duas. Então, tem assim, né? Tem mais um círculo aqui. Então, pode ser feito, Tiana, com ambas mãos. Certo? 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 Bem fácil. Vejam. A gente poder... Apagar o quadro e continuar. Pronto, turma. Tiana vai apagar tudo. E vamos para a página 23. Quesito 17, 18. Dica 7 e 18. Vamos ver o que pede. Diz assim. Arthur deixou um recadinho para você. Pesquisa o alfabeto em braile. Descubra que a mensagem está escrita abaixo e copia no quadro. Então, gente, é muito maravilhoso. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver o material em braile. É muito maravilhoso. Você consegue. Tia, já... Eu fiz uma especialização que não foi diretamente trabalhando braile. Foi trabalhando Libras, que é a língua de sinais dos surdos. Certo? Mas aí eu vi um pouquinho de braile. Eu peguei em alguns materiais, em alguns livros. E são materiais maravilhosas que a gente fecha os olhos e consegue sentir. Então, existe o alfabeto em braile. Se vocês puderem fazer essa pesquisa, é mais um aprendizado. Um aprendizado a mais. É maravilhoso. Não só o braile, mas também a Libras. Certo? Vocês sabem que Diana tem paixão por Libras. Tá? Olha só. O que foi o recadinho que ele deixou aí? Podemos fazer coisas como todo mundo. Esse foi o recadinho de Arthur. Podemos fazer coisas como todo mundo. Podemos fazer coisas como todo mundo. Então, maravilhoso. Um recadinho que Arthur nos deixou. Pra mim também. Que as pessoas com qualquer deficiência, gente. Ela é uma pessoa igual a qualquer outra. Só que com algumas limitações. Certo? E no 18 de circulares raças mais comuns para serem cães guias. São Bernardo. O Golden. Vira-lata. O Labrador. E o Pastor Aleman. Então, temos aí cinco imagens. Certo? Vamos circular do meio. E as duas últimas. Certo, turma? Para casa. Tia Ana irá deixar. Para poder encerrar. Vamos colocar aqui em casa. Vinte e quatro e vinte e cinco. Certo? Se esquecer, faz a leitura novamente. Diz assim. Os cães guias são treinados para realizar uma importante função. Ordena as palavras abaixo e escreva-as completando a frase. Existe vinte. Existe um programa que ajuda as pessoas com deficiência visual a utilizar alguns aparelhos eletrônicos. Na ilustração abaixo, encontre esses aparelhos e pinte-os. Em seguida, escreva o nome de cada um. Falou lá na historinha. Falou. Vinte e um. Escreva na tela do computador uma mensagem para tu e outras pessoas que tenham algum tipo de deficiência que recadiam. Vocês gostariam de deixar. Tá? E a vinte e dois. Qual detalhe abaixo não pertence à ilustração? Marque com um. X. Você vai observar essa imagem aqui. E tem aqui. Seis imagens. Tem uma que não faz parte da imagem que está formada. Você vai lá. Certo, meus amores. Tiana deseja um ótimo dia. E nos encontraremos amanhã na nossa próxima aula. Um beijo. Tchau, tchau.